O Parlamento Nacional prevê a orçamento privado para o deputado Sira. O Parlamento Nacional propõe o orçamento privado para o deputado Sira. Nesta entrevista, o Presidente do Parlamento Nacional clarifica proposta da Sousa Careta em uma iniciativa baseada na necessidade de serviço. Sousa Careta é um dever, rola, facilidade, tuir, lei, hatete. Agora, dezem-la bela, claro, katak-la bela foi o Careta Ruruba e Maida. Careta agora, nene, depois de avaliação, tinang, goto, tinang, correntiano, o label rola, tamba, robera, tau, subsídio, lei, la, fordala. Tambane, maka, ame, hau, decidir, inisiativa, hau, la, proposta, tau, iha, neba. Se deputado Sira, cara, ok, la, kuila, rebatida ambelhassai. Então, agora, vamos seguir a decisão. Entre viagens ao estrangeiro, maka, saika, a Sousa Careta, maka, saika. Nene, maudian, labele, rua, rua, roto. Mas, quem não é, deputado Antoninho Bianco, você se bancar oposição, fraternina, lá, concorda. Não é, apresenta, fala, proposta, ato, altera, ossan, romontade, to, conha, treciné, tamatuir, nia, e a dalancelo, ato, facilita, deputado Sira, nia, serviço. O assereiro, automático, vota, vota. O assereiro, com Cali, com, foi, atto, ato, sosta, careta, nem a Alicarni. Va, 2025, Makbele Haló. Tamba, nem para Ita Xer, nem, labele duñual, careta, nem, bá, фala, ser, celu. Nem, bél. O processo não é clio. Tamba, nem para posição da União, votação da União. Ao la retira? Nem para posição da União. Enquanto tu ir bancar o governo CNRT, cada deputado precisa de carreta ou de facilita-se nesse serviço servir o povo na nação. O governo CNRT, cada deputado precisa de carreta ou de facilita-se no seu trabalho. O governo CNRT, cada deputado precisa de carreta ou de facilita-se no seu trabalho. O problema não é com o serviço estar no Estado. O problema é que o governo CNRT não se protesta. 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 Mas que não é proposta na pasta e a discussão do orçamento privativo do Parlamento Nacional, não se arruga para o Ministério de Finanças, onde há o ajustamento e orçamento de Narihundru Aronês São Lima. Na proposta, o ex-deputado António Neve, russo atual alteração La Paz. Adriano Verdial, Marito da Costa, GMN.